É que você tá muito gulosa. Tá comendo muito, né? Só pensa em rabanada, comida, rabanada, comida, rabanada, comida. Mas é só um peru de Natal. Rabanada. Não, não, não. O Natal não é só isso. Não, minha querida. Negativo. O Natal vai muito além de rabanada, de peru, de comida. Ah, esqueci, sapato novo, roupa nova, sapato novo. Não, também não é roupa nova, né? Sapato novo. Você tá vendo essa caixa maravilhosa aqui? É presente pra mim, obrigado. Feliz Natal pra você também. Nani, deixa eu falar. O que tem dentro dessa caixa aqui é sobre isso que nós vamos falar hoje. Sim, sabe por quê? Porque aqui, deixa eu te dizer, não é rabanada. Não. Não é comida gostosa. Não. Não é roupa nova. Também não. O nosso presente do Natal, olha quem é. Exatamente. O nosso maior presente do Natal é Jesus, Nani. Ele veio como presente? Ele veio como um presente maravilhoso. E sabe quem enviou pra nós? Quem? O nosso querido Papai do Céu. É um presente do Papai do Céu. Presente do Papai do Céu. Deixa eu ler o nosso tema de hoje. Um presente especial. E o nosso versículo-chave diz assim, em João, capítulo 3, versículo 16. Evangelho de João, ok? Porque Deus amou o mundo tanto que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Uau! O nascimento de Jesus foi assim. Um dia, tinha uma menina, uma jovem. Uma jovem. O nome dela era Maria. Maria. Ai, Maria era tão bonita, tão querida, tão obediente, simpática, sabe? Aquela jovem bem querida. E de repente, o anjo apareceu pra Maria, Nani. Na casa dela? Na casa dela. Uau! E ele disse assim, olá, menina de sorte. Eu? Sim, você é muito agraciada. Mas por quê? Porque o papai do céu escolheu você pra ser a mãe do filho dele. Sim, ele escolheu você pra gerar um menino. E o nome desse menino será Jesus. O quê? Eu? E você? Oi? E você mãe de um menino? Chamado Jesus? Sim! E ele vai vir pra salvar toda a humanidade. E todos vão se alegrar muito com a presença dele. E aí, Maria ficou meio confusa. Ué, que estranho, né? Nunca tinha visto um anjo aparecer pra mim. Mas ele me deu uma notícia maravilhosa. Ele disse que eu vou ser mãe. De Jesus, salvador do mundo? Bom, então eu tô é muito feliz. Ah! Vamos ver como essa história vai terminar. O filhinho de Deus, que lindo! O filhinho de Deus! Sabe, Nani, vou te contar uma coisa. Hã? Maria era noiva de um homem chamado José. José! Sim! José era carpinteiro. O quê? Carpinteiro. O que é isso? Carpinteiro é a pessoa que trabalha com madeira. E? Sabe essa cadeira que você senta? A mesa que é de madeirinha? Aham! Então é o carpinteiro que faz. Ah, tá! Exatamente! E aí o anjo apareceu pra José também, Nani. E? Sim! Por quê? E ele disse... José apareceu pra ele em sonho. E ele disse pra ele... José, Maria é minha escolhida para trazer ao mundo Jesus, que será o salvador do mundo. Uau! Maria foi escolhida? Sim, Maria está grávida. Ué? Grávida? Mas a gente nem casou ainda. Não! Vai vir do Espírito Santo. Descerá sobre ela o poder do Espírito Santo e ela será envolvida. E aí ela vai gerar um menino bem lindo e o nome dele será Jesus. Uau! Ele ficou meio confuso e sabe o que ele pensou? Hã? Devagarinho. Ele disse assim... Eu vou fugir. Fugir? O quê? Eu vou ficar com Maria, não. Devagarinho. Eu não vou fugir. Ah! Eu não quero saber disso, não. Oh, oh! História confusa? Oh, oh! Quando ele pensou em fugir, onde apareceu o preenche do José? Ai, meu Deus! O que aconteceu? Não vai embora. Agora, o que está sendo gerado em Maria é muito lindo. Vem de mim e você vai ajudar ela, sim, senhor, a cuidar do meu filho Jesus. Uau! E aí ele sabia que aquela voz era de verdade do céu e que tudo aquilo seria muito especial. E ele se orgulharia muito de cuidar do filho de Deus. Uau! Que lindo, né, Naime? Puxa vida! Então ela estava grávida do filho de Deus. Ela estava grávida. E aí eles foram... Ah, deixa eu contar uma coisa. Hã? O rei falou assim... Vamos fazer a contagem para saber quantas pessoas a gente tem aqui. Uma contagem? Lá em Nazaré. Uma contagem. Vamos contar quantas pessoas. E José era de Belém. Hã? O que ele disse? Bom, eu não posso fazer a contagem aqui porque eu sou de outra cidade, eu sou de outro estado, enfim. Ah, era longe? Era muito longe. E aí eles foram... Não tinha ônibus, não tinha avião. Ih, como é que eles foram? Andando. 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 Já estou cansado. Ih, mas andaram muito porque era muito longe. E eles chegaram em Belém. Ok. Quando chegaram lá, Maria já estava quase na hora. José, eu estou quase tendo neném. Epa! Maria, a gente não tem onde ficar. E aí ele foi numa pousada. Tem espaço aqui para a nossa família dormir essa noite? Hoje não tem espaço. Fechar a porta. Meu Deus! E ele foi num hotel. Eu quero uma pousada, eu quero um lugar, um quarto bem bonito, porque minha esposa vai ter um filho. Não tem espaço porque aqui está muito cheio. Fechar a porta. E ele foi, foi num lugar e foi em outro. Foi tentando e foi batendo e não tinha nenhum lugar para a Maria ter o neném dele. Até que ele achou uma estribaria. O que é uma estribaria? Uma estribaria onde ficam os animais, né? Os animais? Sim, eles ficam ali comendo, eles são cuidados, eles tomam banho, são alimentados. Eles dormem, eles passam a noite na estribaria. Meu Deus do céu, mas eles foram ficar junto com os animais? Não tinha outro lugar. Maria começou a sentir a dor de ter Jesus. Ela começou a sentir as contrações e disse, é agora que eu vou ter Jesus. Quando, de repente, ele nasceu. Nasceu o filho de Deus, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, assim como o profeta havia profetizado. Um profeta? Mas o que é um profeta? E olha, Nani, não foi só um profeta não, tá? Foram vários profetas que profetizaram. Profeta é o amigo de Deus, Nani. Ah, é, tá, eu lembrei. Aquele que é amigo de Deus, que tem intimidade com ele, que aí Deus fala as coisas para ele e ele anuncia as coisas para as pessoas. Ah, tá bom, entendi. E lembrou que a gente já tinha... Eu dei. Nani, a gente já tinha falado sobre isso, lembrou, né? É verdade, eu comi queijo, esqueci. E, Nani, assim que Jesus nasceu, apareceu uma estrela linda no céu que indicava que o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, o nosso Salvador, havia nascido. Digno, excelso, supremo, Deus adorado. Ai, Nani, foi tão lindo esse momento. Aleluia. E foi tão especial. E deixa eu te contar, tinha os pastores. Os pastores. E eles estavam apacentando as ovelhas. Ih, lá perto? Ali, bem pertinho. E eles viram essa estrela. Ih. Sim, eles viram na hora que a estrela brilhou. E pensam assim, nossa, que estrela forte. Tem alguma coisa muito interessante acontecendo. E aí, de repente, apareceu os anjos cantando, louvando ao Senhor. E eles disseram aos pastores, alegrem-se, porque é isso mesmo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o nosso Salvador, Jesus Cristo, o Messias, o nosso Senhor. E os anjos cantavam e adoravam. Te servirei por toda a vida, ó humilde Rei, humilde Rei. Ai, que lindo. Que emocionante, não é, Nani? Ai, Nani, foi tão lindo esse momento do nascimento de Jesus. E mesmo com toda a humildade. Mesmo, Nani, Jesus foi colocado numa manjedoura. Manjedoura? Sim, numa manjedoura. Ele nasceu na estribaria e foi colocado na manjedoura, que é um lugarzinho onde coloca comida para os animais. Ah, tadinho. É, mas aí arrumaram, bem bonitinho, colocaram os paninhos e colocaram Jesus ali dentro. Ele veio humilde, Nani. É, ele veio humilde, bem querido, bem lindo e bem amado por todos nós. Que lindo. E, Nani, essa é a verdadeira história do Natal. Ai, a história do Filhinho de Deus. A história do Filhinho de Deus. Muita gente diz assim, ué, mas a gente não sabe, a Bíblia não diz quando foi que Jesus nasceu. De verdade, a Bíblia não diz quando foi que Jesus nasceu. Mas quando a gente faz aniversário, a gente não comemora? Aham. Quando a gente faz aniversário, a gente não canta parabéns, não pega a minha presente, não fica todo feliz? Então, alguém que eu não sei quem foi, escolheu essa data, dia 25, para comemorar o nascimento de Jesus. E a gente não vai comemorar? Tem um problema. Claro que nós vamos comemorar. Mas não é com rabanada, não é com docinho, não é com Papai Noel, não, Nani. É comemorar com o nascimento do nosso aniversariante, que é Jesus. Elan, já que o Papai do Céu deu seu filhinho tão lindinho Jesus para a gente, de presente, eu também quero dar um presente para Jesus. Você quer dar um presente para Jesus? Uma rabanada? Não, eu vou emprestar minha caminha para ele não ficar na manjedoura. Não, Nani, ele não quer a sua caminha. Não? Não. E o que eu posso dar aqui? O que todas as crianças podem dar para Jesus nesse dia de Natal? Todas as crianças, todos os adultos, todos nós temos algo muito legal para oferecer para Jesus. Sabe o que é? O que? O nosso coração. Porque é no nosso coração que ele quer morar, quer morar para sempre. Então você ofereça o seu coraçãozinho para Jesus, porque esse é o verdadeiro sentido do Natal. Porque toda vez que alguém faz aniversário, quer ganhar presente. Sabe qual presente que Jesus quer? O coração. Ora, quem é Nani? É Nani, é Nani! É Nani! É Nani! Isso, Nani! O presente que Jesus quer é morar no seu coração. Então eu quero que você, hoje, vamos falar com Deus? Vamos! Vamos falar com Ele? Então vamos lá. Papai do céu, primeiro eu quero te agradecer, porque o Senhor enviou o seu filho tão querido para morrer por nós e o seu filho nasceu numa manjedoura com tanta dificuldade, mas foi tão lindo o dia do nascimento dele, Deus. Foi tão bonito ver a estrela brilhar e todos cantando e dizendo que ele era rei, que ele é maravilhoso, que ele é santo. Muito obrigada, Jesus, por nascer e ser o nosso Salvador, que tira de nós todo o pecado, que nos purifica, que limpa o nosso coração, que nos lava. Ai, Jesus, o Senhor é tão lindo e tão maravilhoso e tão poderoso, que tudo que nós temos hoje, nesse dia, é gratidão por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigada por tudo e continue nos abençoando. Nós oferecemos a Ti o nosso coração e te rendemos honra, glória e louvor para sempre. Amém e amém. Amém! Jesus nasceu! Feliz Natal! Jesus nasceu! Feliz Natal, Nani! Uhul! Feliz Natal! Feliz Natal! Jesus nasceu! Essa história é muito linda, né? Ai, é linda, não é, Nani? Ai, eu fico tão feliz. Olha, que o seu Natal seja uma bênção. Que o seu Natal seja lindo. Comemore com quem está perto de você. E se tem alguém que não está, que está longe, não fica triste, não. Se você perdeu alguém, se você está aí aborrecido, está entristecido, poxa, eu queria tanto fulano do meu lado, eu queria tanto ciclano do meu lado, esse ano foi um ano tão difícil. Ei, ei, ei! Se alegre com o nascimento de Jesus. Esse é o nosso foco. Combinado assim? Combinado! Combinado! Então, olha, eu tenho uma dica de leitura maravilhosa! Fatos históricos... Ó, peraí, peraí, peraí. Israel, os fatos bíblicos de A a Z. Um guia prático para os curiosos. Seu filho é curioso? Olha, o Josué é muito curioso, Nani. Tudo ele quer saber, onde foi que aconteceu, como que funciona, de que jeito que... Então, isso aqui, gente, é ilustrado. Então, você não está entendendo. Mostra tudo. Mostra onde Jesus nasceu, onde Jesus morreu, onde ele foi batizado. Tem muitas curiosidades. Nani, muitas curiosidades. Com fotos? Hã? Com fotos? Eu estou mostrando aqui. Olha aqui, Nani. Uau, e é muita foto. Muita foto, gente. Muita coisa legal. Olha, vocês vão amar. Uau. Ih, olha quem eu achei aqui, Nani. A Tia Aninha Oliveira. Olha, a Tia Aninha Oliveira é chique. Ela já foi Israel. Uau. Então, gente, ó. Gideão, Gilgal, fala de tudo. Então, esse é um livro da editora Betel. Escrito pela Tia Aninha, que conheceu o lugar. Eu acho que foi até a Tia Aninha que tirou as fotos. Foi sim, ela me contou. Foi ela? Gente, essa Tia Aninha arrasa. Não tem segredo. E olha, vocês vão amar, gente. Olha, é a minha dica de hoje de leitura da editora Betel, da minha amiga Tia Aninha Oliveira. Israel, os fatos bíblicos de A a Z. Um guia prático para os curiosos. Um guia prático para o seu curioso, para o seu filho. Combinado? Muito obrigada por estar comigo hoje.